Já está a avançar para a cabeceira, dirige-se para uma das cabeceiras da pista onde vai levantar, vai descolar e vai fazer acrobacias aqui nos céus de Santa Cruz. Este Boeing Stearman é de facto uma das grandes atrações do Festival Aéreo. É um verdadeiro clássico. O Boeing Stearman tem quase, 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 faz um pouco de anos, para 70, 70 anos. O Boeing Stearman é o maior número de unidades que foi produzido na história da avaliação. Construíram-se nada mais, nada menos do que 10, 23, 1933 e 1946. Este avião serviu para a aprendizagem do maior número de pilotos militares e foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial. Grande parte destes aviões caiu na mão de civis para desempenhar tarefas agrícolas. Este, o biplano, o Boeing Stearman, é neste momento um dos mais famosos em festivais aéreos. Ele tem 10 metros de envergadura, 7,5 de comprimento e 3 de altura. Quando na pista já vimos outros dois aviões acrobáticos, eu não sei se o espetáculo será feito em simultâneo. Penso que sim. Os pilatos PC-7 da Apache Aviation. Estes são dois aviões que estão equipados com aquela turbina que falávamos há pouco. A turbina, agora saí-me um pouco de memória, mas viável na história da aviação, que equipa estes pilatos PC-7 da Apache Aviation. E aí vamos ter agora a passagem, então, do Boeing Stearman da Skyart, que penso que vai fazer aqui umas acrobacias nos céus, aqui mesmo precisamente por cima do Aeroporto Intercontinental da Madeira. O Boeing Stearman refira-se a 1.275 kg, voa até 3.600 m de altitude, a uma velocidade de cruzeiro de 144 km. Vamos lá ver se temos alguma possibilidade de ver umas acrobacias deste Boeing Stearman, um verdadeiro clássico da aviação. Aí está. Penso que vai fazer um loop. Um loop. Eu vou explicar o que é que o avião está a fazer. Acabou por ser quase que um loop. Foi 360 graus na vertical. Aí está. 360 graus na vertical a fazer um loop. O primeiro que ele fez foi aquilo que se chama um Stolter. O Stolter nem é uma subida e depois uma queda na vertical. Ele fez primeiro o Stolter e acabou por fazer depois um loop 360 graus na vertical. Marco Cabral e isto prova como as pessoas são de facto diferentes umas das outras. Como para fazer aquilo eu preciso ter realmente sangue frio. Rocklinor Nellis, eu vou-te explicar uma situação. Por exemplo, os F-16 têm fatos que chamam-se os fatos anti-G. G é a gravidade. E pode-se atingir, ao fazer um loop destes, um F-16, pode-se atingir 8, 9 Gs. Ou seja, 9 vezes a força da gravidade. O que significa que o sangue que está no cérebro desce. Portanto, fica sem sangue no cérebro. E um piloto pode perder os sentidos. O que acontece, o fato anti-G é um fato insuflável que manda ar comprimido para a zona do abdómen do piloto, performa a manter o ar todo na zona superior. Não perde nem os sentidos, nem o equilíbrio, que eu penso também é uma coisa que, se não fosse assim, seria difícil. São realmente imagens muito bonitas. Isto chama-se um Eyelet-on-Roll, ou seja, uma rotação completa no eixo longitudinal do avião. E ele agora vai fazer mais um Stolten. Uma subida e depois uma queda na vertical. São imagens, de facto, espetaculares deste clássico, com quase 70 anos. O Boeing Stearman, um avião utilizado na Segunda Guerra Mundial, dizem os especialistas, o avião mais robusto construído na história da aviação. Será este mesmo avião que, no final do Festival Aéreo, vai escrever nos céus bem-vindos. Havia-se de ver há pouco este avião, o Boeing Stearman, ele estava ali estacionado na placa, ou estava a estacionar na placa do aeroporto, e para estacionar o avião, para virar o avião, estacionado, ao contrário, rodou o avião só sobre um pneu. É impressionante. Faz-se maravilhas com este Boeing Stearman. Este espetáculo aéreo é um espetáculo que ainda vai durar mais algum tempo. Nós vamos, dentro de 5 minutos sensibilmente, dar para encerrado este direto. Provavelmente, tínhamos ainda tempo, então, de ver os Pilatos PC-7, que são outros aviões acrobáticos, e prevejaremos, neste caso, já porque estamos a transmitir em direto as acrobacias, a passagem dos aviões de combate, como são os casos dos F-16, como é o caso dos Tornado da Royal Air Force, e dos Alfa Jet da Força da República. Ora, aí está, uma passagem a baixa altitude, ali mesmo, juntinho à pista do Boeing Stearman, da Sky Art. É um avião que nos faz, faz-nos recuar muito no tempo, faz-me lembrar os filmes de Hollywood, de há muitos anos atrás, de há 50 anos atrás, de Clark Gable, daquelas estrelas todas de Hollywood que víamos na altura. De facto, os aviões utilizados naquela altura eram estes, eram os Boeing Stearman. Agora penso que ele vai, vai, vai aterrar, está a fazer ainda mais uma passagem, um voo rasando aqui à pista do Boro Porto Vida, com o Guilherme Dalton, enquanto os dois Pilatos PC-7 da faixa de Geisha estão prontos também para... É um avião extremamente fácil de manoeuvrar, como se pode ver. Agora exige também, de facto, muita perícia por parte do piloto. Mas é conhecido por ser um avião muito fácil de manejar, assim como o Pilatos PC-7, senão de resto não seriam aviões que estariam aqui, ou seriam destinados à acrobacia. Portanto, o Boeing Stearman acabou de pousar, aqui na pista, e penso que teremos lugar daqui a instantes, não sei se teremos tempo durante este indireto, se não tivermos, vamos transmitir isso logo à noite, no Jornal das Nove, numa reportagem com um vestido...